Vamos lá Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite Fazendo um videozinho aqui, bem rapidinho Mostrando, porque eu Pra só saber, quem tem fone de ouvido Geralmente a primeira coisa de alguns meses Essa pelezinha se descascar, certo? Exato Uns duram mais, outros duram menos No meu caso, não durou nem 3 meses Todos os fones que eu tive, sempre ele descasca a pelezinha O que é que eu fiz? Eu vejo no Youtube, muitos não viram o lado da esponja Bota uma meia, bota não sei o que, bota não sei o que Aí eu digo, peraí Foi o que eu fiz, comprei uma cola ou uma tinta de tecido Junto com um tubo de cola branca que eu já tinha Ou seja, gastei 4 reais O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Pintei a esponja com um fone com a tinta de tecido Dei uma camada, sequei, dei outra camada, sequei Na terceira camada, o que eu fiz? Botei a tinta junto com a cola branca E misturei, diluí e pintei Ou seja, aquele fone que você escuta, fica com aquele vazamento, aquele negócio Não fica mais Você pode soprar aqui Ele veda totalmente a esponja Ou seja, o ar nem vai pra dentro De fora vai pra dentro e nem de dentro vai pra fora Rapaz, eu gostei A sonoridade fica mais pesada Por quê? Por conta que ele tá vedando Ou seja, você tem uma impressão que Você tá com as caixas de som bem coladas no seu ouvido Ou seja, cuidado com o volume Por quê? Porque além de eu vedar ele O que eu fiz? Peguei outra esponja pequenininha De outro headphone E isolei mais ainda Ou seja, aquele buraco imenso que fica sobrando na orelha Esse aqui, esse pequenininho aqui Ele vai colar certinho no seu ouvido E esse aqui, esse maior sai pra vedar mais o ambiente externo Pô, meu irmão, fica duca 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 Na moral, vale a pena Gastei cinco contos na cola Na tinta E não passou nem duas horas pra secar Vale a pena, velho